Hoje, segunda-feira, dia 20 de maio de 2019, Sorocaba, o céu escuro. Gente, 17h34 nesse momento, ó. Tá assim, tão escuro. Olha, a gente desacostumou do horário normal. Olha só esse céu. Não é porque nós estamos no inverno, o céu tá cinzento, não. Tá escuro. São 17h34, 35h agora nesse momento. O horário verão acabou muito com o nosso equilíbrio. Muito mesmo. Não é brincadeira constatar isso. Eu tô assustada. Tá escurecendo, apesar de ser inverno, as noites são mais longas, o dia mais escuro. Fica aí. Uma dica. Vamos repensar isso aí.